Vamos olhar a evolução do nosso menino BHE34. Vamos ver, hoje é dia 11 de janeiro de 2021. Nosso querido BHE se encontra no Epico 4, com 100 partidas praticamente, 42 de hate, se mantém com 1 MVP da partida. Quando eu joguei com ele, eu acho que ele estava com 30 e poucas partidas, 40 e poucas, 50 e poucas, sei lá. Ele tinha esse mesmo 1 MVP, ele se mantém com esse 1 MVP. Na temporada, o main dele é o Mincita, 48 de hate, o segundo main é o Sum com 31. Ele aqui de franco está com 61, porque quando ele está na rotação é mais fácil de ser carregado. No histórico do nosso menino BHE, nós vemos um franco de foice da corrosão, que obviamente é para a ultimate bater mais rápido. Em vez dela dar 5 partidas, ela faz... E se você estacar a fúria antes de ultar, bate mais rápido ainda. E é isso, velho. Foram 52, eu acho. Francão de livro. Gorde de peito bruto e mortal, tá de Cufra? É isso, velho. Nosso querido BHE ali, tá vindo firme na ranqueada dele. BHE, ô brabo, velho. Eu acho que ele entendeu que ele ganha as partidas de franco e começou a jogar de franco. Não viu o dano foice da corrosão aí, pô. Passou a ultimate bater mais rápido. Tá certinho, BHE, tá certinho. Em breve veremos mais atualizações do perfil do nosso querido BHE. E aí E aí